Música Então, teremos menos minutos, hoje ou vamos prorrogar esse tempo? É só 6 minutinhos de atraso. Vai ter que ter hino, agora é obrigatório o hino. Não, hoje não vai ter hino e pode entrar mais de 10 mascotes em campo com os atletas também. Ah, que está liberado, 90 minutos. Beleza. Então, boa noite André, PC, Felipe, o fã que é o convidado aí da noite e o Clemant que está aqui presente também vai falar um pouquinho aí do basquete que vai começar semana que vem. E dentre milhões de assuntos polêmicos da noite, PC, vamos começar por qual? Pênalti? Opa, foi pênalti? Para mim foi pênalti. Bola na mão, mão na bola, bola na bola, pênalti. Bola na bola. Bola nas bolas, pênalti, cara, a favor do Flamengo. Pessoal, deixa eu interromper vocês só um minutinho, para dizer que aconteceu um negócio lá em Manaus, um gol do time rubro-negro. Pô, aconteceu uma coisa chata lá em Manaus. Aconteceu. Gol do Flamengo... Manauara? Ih, rapaz, aconteceu um outro problema. O cara foi comemorar o gol e o torcedor do Vasco tacou um negócio na cara dele. Ih, rapaz. Não estou brincando, não. O que foi uma cabeça de bacalhau? Vem lá. Flamengo de Itápolis, né? O Oeste está ganhando o vice? Tá. Isso. Oh, que beleza. Que beleza. Bom, desculpa atrapalhar aí, pessoal. Foi tarde do Joel. Então. Então, e me diga aí. Diga aí, André, na tua opinião, você acha que o... Eu acho que era um lance bem difícil e eu li que muitos árbitros até comentaram isso, que era realmente um lance muito difícil de dar aquele pênalti. Eu acho que foi válido, eu acho que... Eu acho que foi válido para o Flamengo, também. Vai, lógico. Eu acho... Não é o negócio, o pênalti não é marcado, não entra, né? Acabou a bola... A minha opinião é a seguinte, vai botar lá 50 árbitros, metade vai dar e metade não vai dar. Eu fico um pouco chateado, porque assim, essa polêmica toda apagou o que, na minha opinião, foi um dos melhores segundos tempos que o Flamengo fez no campeonato. Não, eu te digo mais. Na verdade, toda a partida. Foi toda a partida. É, pois é. O time estava muito consistente, consciente do que pode fazer. O time estava bem no jogo, o adversário não era um adversário fácil. A gente praticamente não correu nenhum tipo de risco. E por conta de um gol que realmente houve impedimento... Mas o Bandeirinha estava encoberto. É, assim... E o Mauro Eduardo, ele foi muito malandro. Não sei se vocês perceberam que na hora do passe, ele fez aquela... Sabe quando o jogador faz aquela posição de pôr do fora da jogada? Entendi, eu vi isso também. Mas em seguida ele já meteu a perna, entendeu? E o Bandeirinha estava encoberto por um jogador do Corinthians. É, o que eu quero dizer é que, assim... Foi um impedimento... Ah, foi um impedimento fácil também. Não achei que foi um impedimento... Aqueles escandalosos que deveriam ser marcados. Foi um impedimento. Só que... Eu acho que isso aí está apagando uma atuação muito legal do Flamengo. Muito consistente do Flamengo. E que se tivesse um Eduardo da Silva um pouquinho mais inspirado no jogo, era para ser 3x0. Um Eduardo da Silva que segurou os 90 minutos, né? Inclusive, também escondeu os 993 passos certos do Leonardo Moura nesse campeonato. O Léo Moura foi muito bem na partida, tanto que foi até um dos comentários do Vanderlei e depois na coletiva. Quando as pessoas até falaram do Léo Moura, ele disse... Poxa, deixa o velhinho lá. Ele até brincou assim. Falou, o cara deu várias arrancadas hoje. Então, eu acho... Eu vou dizer o seguinte, sobre o Léo Moura, na partida, especificamente contra o Corinthians. E tem sido assim em todas as partidas. Ele é sempre o jogador que mais acerta passe. E, inclusive, foi uma das coisas que perguntaram antes nas redes sociais. Ah, mas quantos passos errados? Então, eu vou dizer agora. Quanto o Corinthians, o Leonardo Moura deu... Olha, nada a favor nem conta. Pelo contrário, eu acho que no final do ano ele tinha que se aposentar. Eu falo isso toda hora. Tinha que fazer lá uma homenagem para ele. Serviços prestados. Foi campeão de vários títulos para o Flamengo e tal. Mas tem coisas que tem que ser ditas, entendeu? Ele acertou 47 passes e ele nem figura na relação de passes errados no último jogo. São passes de 20 centímetros? Pode ser. Passe é passe. Eu não estou aqui analisando. O número aqui não contabiliza o que é passe público e o que é passe longo. Ele foi seguido do Cáceres para o 40 e o João Paulo 38. E, PC, a verdade é a seguinte. Assim, vai me dizer que todos os passos dele foram para o lado para trás? Todos os passos dele foram para o 20 centímetros? Tudo. Assim, eu acho que a gente tem que também ter um pouquinho de cuidado. Eu não sou fã do Leo Moura, que está aqui entre nós. Mas eu acho que ele já deveria, inclusive, ter parado pela história que ele tem no Flamengo. Eu acho que, de repente, aquela Copa do Brasil do ano passado era o momento ideal para ele estar ensejando a carreira. É a minha opinião. Mas eu acho que a gente tem que respeitar um cara que há muito tempo está no Flamengo. e passou muito lateral por ali para ver se era reserva, para ver se fazia sombra. Até hoje, ninguém saiu. Opa, opa, opa. Opa, o quê? Há controvérsias. Por quê? Diga. O rapazinho que foi para o Fluminense e agora está no Inter colocou ele no banco. Por um tempo. Por um tempo, não. Por enquanto, pelo tempo que o rapaz ficou. Mas ele estava machucado, né? Não, ele voltou, ele quis ir para o meio, o rapaz começou a jogar na lateral. Léo Moura quis ir para o meio, também não deu para o meio. Saiu do meio e ficou sentado no banco de reserva para o rapaz. E não voltou, só voltou quando o rapaz saiu. Mas olha só, deixa eu entrar aqui na jogada sobre esse assunto. Tem uma... Vocês lembram do Cortez do Botafogo? Sim. É o Ayrton Silva da Flamengo que surgiu devastador. O cara, porra, passando por todo mundo, jogando muita bola. E não durou. Então, assim, o que faz o Léo Moura até hoje estar no Flamengo e ter a durabilidade dele no Flamengo é... Assim, o direito é uma posição meio carente no futebol, os laterais, a gente sabe. O cara, por mais que ele esteja mal tecnicamente, ele ainda, pelo menos assim, ele nunca está mal tecnicamente e fisicamente. Quando ele está mal fisicamente, ele está bem tecnicamente e vice-versa. É um cara que tem uma história dentro do clube. Isso é bastante. Mas eu não vi um lateral, assim, um lateral brasileiro hoje, que tenha uma consistência tão grande quanto o Léo Moura já teve. Então, o nome dele foi feito na base disso. O nome do Léo Moura foi feito na base da parceria com o Juan. O Flamengo jogou anos e anos, tendo os dois, tendo trinheiros, né, e jogando com os dois laterais saindo mais. Então, assim, eu acho que... E ele era mais bom, ele aguentava. É, aguentava, exatamente. Eu concordo com o que tem se falado, assim, que realmente o Léo Moura, fisicamente, ele já não está aguentando mais. Isso é uma coisa que é fisiológica, não tem como... E o que acontece, assim, Clemão, ele diz que... Esse ano, ele disse em uma coletiva que ele pretendia ainda jogar mais uns três ou quatro anos. Não dá, e se ele não se conscientizar... Não dá. Se ele não se conscientizar disso... Pra ele, sem ser lateral, também não dá no meio, não, porque não tem qualidade pra isso, não. Também acho que não tem qualidade no meio, não. Não sei, eu sinceramente, eu não sei se ele tem ou não qualidade. Eu sei que tenta-se uma vez, duas no máximo. Ah, foi mal, volta pra lateral. Acho que não tem uma continuidade. E também não tem um treinamento específico pra isso. O cara sai da lateral, sem ter tempo pra isso, e vai arriscar a vida no meio, entendeu? Vai vir improvisado, né? Quando ele vai pro lateral, ele vai vir improvisado. Só voltar aqui nos números, rapidinho, só um instantinho. PC, PC, só uma coisa rápida. Hoje ele encontrou o Léo Moura depois do treinamento. E foi a primeira vez que eu me dirigi a ele. Eu sempre encontrei ele já no centro de treinamento, mas eu nunca falei nada com ele. Eu pedi pra tirar uma foto também, coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu falei pra ele o seguinte, Léo, você teve uma frase sua, que você falou, sem ser pra imprensa, sem ser pra ninguém, que filmaram isso, e que eu nunca vou esquecer. Quando o Flamengo foi tricampeão da Copa do Brasil, minto, foi tricampeão do Campeonato Carioca, a primeira trí do Léo Moura, que foi contra o Botafogo, ele se ajoelhou depois do gol do Bina, do cruzamento dele, e gritando, só pra ele. Eu entrei na história do Flamengo, eu entrei na história do Flamengo. Isso daí é uma coisa que me marcou muito, e eu acho que... Não, ele é Flamengo, isso eu não tenho mais nada. Ele é muito Flamengo, ele é Flamengo, tem foto dele pequena, com o Campeonato Flamengo, abraçado com o Zico. Mas isso, assim, foi aquele... PC, isso não foi aquele momento de torcedor dele, entendeu? Eu entrei pra história do Flamengo, com a memoração dele não foi o título, foi entrar pra história do clube. É algo que, pra muitos, é um sonho, e ele conseguiu realizar. Eu acho que ele é ídolo por isso, por essas coisas, entendeu? Esses detalhes eu sei que faz o amor. É, o Léo Moura é aquele cara que ele não tem meio termo, ou você odeia ou você adora. Tá aí, eu sou meio termo. Eu nem odeio, eu nem adoro. Eu acho assim, é aquilo que eu tô falando, eu acho que ele é um cara que tem uma importância gigantesca no Flamengo, não acho que ele seja um ídolo, assim, mas eu acho que ele é um cara que tem importância gigantesca no Flamengo, tem uma história belíssima no Flamengo, é rubro-negro, mas eu também não tenho essa paixão pelo Léo Moura, assim, eu acho que... É, eu acho bacana quando ele tá em campo, ele produz, eu aplaudo mesmo, mas não é um cara que hoje ele não tem mais uma sequência de bons jogos. Só que isso também não é privilégio dele, não. A gente tem caras muito mais novos que também não conseguem ter uma sequência de bons jogos. Então, eu acho que a gente tem que ter o respeito pela história do cara. É isso. que a gente se acostumou com o Léo Moura voando, né? E ele já não voa mais. É, ele já não voa mais. Ele chegou a ser, ele, como o Clemão falou, ele e o Juan chegaram a levar o time nas costas. E que não é normal, dois laterais levaram o time nas costas. Eu lembro do Atiço. E lembro deles, né? Deixa eu só terminar aqui, rapidinho. Paulinho. A gente estava falando aqui, a matéria girou em torno de um número que provavelmente vai ser alcançado amanhã. Os mil passes certos. Se é relevante, se não é relevante, pode ser que não seja, pode ser que seja. Mas é um número, um número. Emblemar mil, mil. Ele chega amanhã, no segundo jogo do retorno, com mil passes certos. Então foram, até agora, 961 passes certos. Aí falaram, mas quantos errados? Tudo bem, ele foi o jogador que mais errou passos no Flamengo no campeonato. Imagina, não, peraí, calma. Ele acertou 961, mas errou só 77. É, errou muito pouco. É muito pouco. E quem errou mais que ele foi o Alexandro. Alexandro. Que todo mundo está caindo na pele dele. 65, seguido do João Paulo, que é super criticado. 65, Márcio Araújo, 64. Entendeu? E o segundo jogador que mais acerta a passe no Flamengo, é o Márcio Araújo, com grito de 654. Agora é rapidinho. Deixa eu só terminar. Assistência e finalização. Ele é o primeiro, com 19. Eu não estou defendendo ele, eu estou falando de números, tá? Como eu fiz esses números, eu estou aqui. O PC, quem é que mais erra a passe? Quem mais erra a passe é o Leobora. São 77, mas em compensação são 961 certos. É, o percentual de erro dele é muito baixo. É, sei lá, um pouco mais de 10%. É menor que 10%. Ele é o segundo, melhor com 15. Mas também ele errou. Aqui é uma falha dele, porque eu acho que o lateral, a obrigação dele é saber cruzar uma bola. Ele erra muito mais do que acerta. Era isso que eu ia polemizar. São 46 cruzamentos errados. Não era assim, né? Não. Mas é a idade, né? É, mas qual é o lateral no Brasil que sabe cruzar, né? Agora, lançamentos certos, 41, ele é o terceiro, tá? Eu acho o seguinte, o PC, em relação a outros jogadores do Campeonato Brasileiro, como é que está? Tem que fazer um cruzamento aqui, cara. Desarme, agora vamos falar aqui da idade dele. Desarme, ele é o terceiro melhor, 39. O melhor é o Wallace com 53, que é zagueiro, né? Natural, que o zagueiro seja mais exigido nesse fundamento. E o Márcio Araújo, que é volante, com 48. E o Cáceres? Em 2009, o Williams, né? O Cáceres é o quinto. O Cáceres ficou muito jogo fora. O Cáceres vem depois do André Santos, que está no Futset. Então, para quem eu não sei se as pessoas que estavam criticando a matéria agora há pouco nas redes sociais, se elas estiverem ouvindo, estão aqui os números. É, a única coisa que eu acho, assim, independente se concorda ou não concorda, e acha que, enfim, o Léo Moura merece ou não merece, a única coisa que eu acho, assim, essa matéria não é do ego, como foi falado. Não, acho que não. Essa matéria não é tendenciosa, como foi falado. E essa matéria não é comprada, como foi falado. Ponto. Acabou. O pessoal está criticando aí o meu casaco preto e branco. Gente, é um casaco da Adidas, aí, do patrocinador do Flamengo. Agora, sobre o ano passado, você está com as cores do Corinthians aí, aí a gente estava falando um pouquinho dos números do jogo passado. A posse de bola foi mais ou menos meio a meio. O Flamengo foi um pouquinho melhor, com 53%, sendo que, em algumas fases do jogo, o Flamengo chegou até 66%, 67% de posse de bola. Eu sei que eu fico ali durante o jogo vendo os números, então eu tenho mais ou menos isso na minha cabeça. Agora, aí o Forro falou, ah, o Flamengo fez um excelente segundo tempo. Não, o Flamengo fez um excelente jogo. Foram 17 finalizações, 7 na direção do gol, e 10 sem ser, assim, aquela bola que ele passa raspando e tal, não é considerado no gol. No gol é a bola. Essa teve mais 4, 5, por aí. Pois é. O percentual de aproveitamento de passes foi 91%. E tem sido assim, tá? Mesmo nas duas derrotas anteriores. É, o índice de passear do Flamengo é muito alto. Impressionante isso. E só 30 passes errados. De 293 certos, 30 errados. Agora, o Flamengo tem que estar errando muito, muito, são os cruzamentos, tá? São só 15% de aproveitamento, e isso vem sendo assim já há algum tempo. 15% de aproveitamento no último jogo. Foram 23 errados para 4 certos. E muito bem nos desarmes. 26 desarmes para 6 errados. O Luxemburgo, ele é um cara que ele atua muito, ele observa muito como que joga o outro time, né? Então, ele vem conseguindo acertar nas substituições, no time que ele vem ajustando. Ele foi muito feliz nesse jogo contra o Corinthians, porque ele acertou muito bem. Embora eu tenha ficado surpresa no início com o Eduardo já entrar jogando. E quando ele substituiu lá os três, eu falei, pô, o Eduardo vai ficar o jogo inteiro. E ficou. E o time não caiu o ritmo. O Flamengo continuou bem, numa cadência boa de jogo, até o final. E foi um jogo super merecido. A vitória do Flamengo poderia ter sido por uns 5 gols, eu acho, que daria para tirar daquele jogo. Então, acho que se o Flamengo vier nesse ritmo de jogo, a gente consegue passar aí por Palmeiras, que está no desespero, depois pelo Fluminense e pelo São Paulo, que é uma pedreira que vem à frente. Mas o Flamengo vem infinitamente superior a outros jogos. E vale lembrar que a gente tem as mesmas peças do tabuleiro, né? Então, é só você saber usar. A gente não tem nenhuma... Tem uma puta contratação. Tem um super jogador. Então, o Vanderlei, acho que muito mérito dele, ele está sabendo usar o melhor de cada jogador que ele tem em mãos. Então, o Flamengo mudou muito. Entre 12 anos de idas e vindas do Vanderlei no Flamengo, é a primeira vez em 12 anos que ele consegue repetir um time duas vezes seguidas. Vai ser amanhã. Ele vai repetir o mesmo time que jogou no domingo. Eu acredito que o Flamengo, fazendo um trabalho bacana com o Vanderlei, se ele conseguir médio ou longo prazo no Flamengo, ele consegue criar um time bem forte, um time campeão. Voltar ao Flamengo na parte de cima da tabela, e ganhando, e chegando bem. Agora, é essa continuidade que eu acredito que tem que acontecer. Então, é a permanência do técnico e esse desenvolvimento. Porque nós tivemos aí no... No último ano e meio foram seis técnicos, né? O Vanderlei é o sétimo. Ou não, ele é o sexto. De cabeça, assim? Então, essa mudança... E o Flamengo já não tem um técnico como antes. O Vanderlei, inclusive, foi o último que ficou mais tempo, que ficou um ano e dez meses. Foi. Então, antes dele, só o Coutinho, lá nos anos oitenta, setenta, oitenta. Não, o Ney Franco. O Ney Franco foi campeão da Copa do Brasil. É, ele ficou um ano e pouco. Um ano e pouquinho. Não, mas quem... Não, então, um ano e pouquinho. Eu tô dizendo, o último que ficou mais tempo foi o próprio Vanderlei, que ficou um ano e dez meses. Sim. Não, sim, né? Mas depois, logo antes, teve o Ney Franco, que ficou um pouco mais. Não, e quem ficou mais... Aí depois, realmente, a gente volta lá pra trás mesmo, lá pra passar distância. O Coutinho, que ficou dois anos. Então, eu acho que esse trabalho, que é o que a gente pode ver com o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro hoje substitui... Você não fica nervoso, porque o cara que veio do banco é bom também pra caramba. E o cara consegue sustentar o jogo e o Cruzeiro tá com timaço. Então, eu acho que é um trabalho feito a médio, a longo prazo, que tem que ser feito no Flamengo. Ah, com o que tem em casa. É, vamos usar o que tem em casa. Tanto é que o Vanderlei tem conseguido mostrar que dá certo. Eu fui assistir o jogo do Corinthians muito tranquila. E eu falei... Em momento nenhum, fiquei naquele desespero. Fiquei angustiada. Foi um jogo, pra mim, muito tranquilo. Porque o Flamengo avançou muito. O Flamengo dominou muito. Toda a partida. E isso traz uma preocupidade. Sinceramente, completando o Toma Serena, falando primeiro. Eu não acho que o Flamengo tenha jogado mal nem contra o Grêmio, nem contra o Lugas. Eu acho que, como perdeu, poderia ter ganhado. Ou poderia ter empatado. Contra o Corinthians, foi bem melhor. Agora, quanto ao Vanderlei, uma curiosidade. Que, assim, esse é o primeiro Flamengo que ele pega sem estrela, né? E não sei se isso é uma interferência. É o meu trabalho. Mas, hoje, o Flamengo tá muito ajustadinho. É, e acho que, conforme foi dito, né? Pela gestão, ele teria autonomia pra trabalhar. Pra botar quem tivesse que botar do lado de fora. E quem tivesse que botar em campo, colocar em campo. E percebo que ele, de fato, tá tendo essa autonomia pra trabalhar. E geriu o Flamengo de forma como o técnico tem que levar, né? Quem tem que entender de campo não é vice-presidente. É o técnico. Então, ele tá tendo essa autonomia pra trabalhar. E acho que é por isso que a gente tá tendo resultados positivos. Eu gostei muito da postura do Flamengo no domingo. E espero que amanhã seja da mesma forma. Que a gente possa ter tranquilidade de sentar e assistir um jogo. Que a gente vai conseguir ter um rendimento, um resultado positivo em campo. Sem aquele time perdido. Sem aquele time que parece que nem se fala. Que não treinaram antes. E acredito também nessa contratação aí. O fã pode me xingar. O Anderson Pico. Acho que o cara tá muito em empolgar. Marcelo. Marcelo, então eu vou fazer um comentário pra você. Sabe o Walter? Sim. Pô, o cara consegue ser maior que o Walter. Ele parece um cartaruga ninja, né? Cara, assim. Sobre o Anderson Pico. Sobre o Anderson Pico. Eu acho que o que acontece é o seguinte. O cara pediu uma oportunidade pro Vanderlei. Chegou o Vanderlei. Tô desesperado. Não tenho outra chance. Me dá uma oportunidade. O Vanderlei chegou. Cara. Conversou, claro, com o Felipe Chimenez. Fala. Vamos dar uma oportunidade pro cara. Então, o cara tá treinando. Entendeu? Se o cara voltar a ter forma física. O cara vai chegar. Vai atuar. Vocês podem ter certeza que não foi feito nenhum contrato, assim, de longo prazo. Cara. Não, sem riscos, né? É. Salário alto. Isso. O cara deve estar recebendo uma ajuda de custo pra treinar pra tentar se recuperar. Tá sendo um refiz do Flamengo. Mas se o cara der certo, ótimo. Se não, um abraço. Entendeu? Não, achei super prudente. Sim, sim. Mas fato, assim, deu pra ver que o cara é muito acima do peso. Vai demorar ainda a entrar em força. Mas a previsão é que ele já estivesse apto pra entrar agora, né? Pelo menos pra ser relacionado. Não, vocês podem ver até nas fotos hoje lá do treino. Você vê. Falaram que ele sempre foi um pouquinho assim, sempre foi bem forte, né? Não, cara. É muito. É, eu não vi. Eu não vi. André, André, vamos falar português. Ele é forte ou ele é gordo? Não. É aquele gordo forte, sabe? Só cara. É cabanha. Existe o cabanha, assim. É esse. Com muita banha. Não, mas o cabanho é futebol, cara. O Jota, o cara chuta forte. Ele chuta muito forte. E ele é um cara que... Ele é ambidexto. Então, ele joga... Ele pode ser improvisado. Ele pode estar na lateral direita ou esquerda. Então, eu acho que é um cara que ainda joga como ala também. Quanto falta para ele? Eu posso substituir a bola. O Jota Sampaio está perguntando aqui se a gente acha que algum jogador deve ser poupado contra o Palmeiras. Não. Eu acho que não. O Negeba sempre, sempre. Ô, fã. Ô, fã. Vou te contar uma história. Aquele dedo do Negeba não foi para você, não, pô. Tinha um menino pequenininho, assim, para ir de uns 10 anos e tal, que estava, assim, do meu lado. Pô, Negeba. Eu achei que o Negeba estava machucado. Ele grita assim, Negeba, Negeba. Aí, o Negeba olha e dá um sorriso. Você estava machucado? Aí, o Negeba fecha a cara, assim, olha e faz o sinal de não, com aquele dedinho em pé, assim. Parece que é agonhado, entendeu? Ah, tristeza. No Anderson Picas aí, meu amigo, falaram que era para ele comer pão integral de manhã, saladinha de tarde e, à noite, um pouquinho de melancia. O problema é que o Fela da puta está comendo a melancia inteira, né, antes de dormir. Com casca e tudo. Não engole, né? Mas, olha, nós já tivemos aí jogadores pesados. O Adriano era pesadão também, né? Mas o Adriano estava sarado, né? Quando jogava, ele era sarado. Não estava na fase igualzinho. O Adriano, perto do pico, é modelo, pô, top modelo, pô. José. André, mas tem uma coisa também que tem que ver, que o cara está treinando com duas camisas para secar. Daí, eu reparei no CT. Quando eu veio lá no CT, ele estava treinando com duas camisas. Não, mas hoje não estava, não. Não veio com esse papo, não. Esse papo é forte. Não, eu não vi hoje. Hoje eu não vi. Na verdade, ele está usando aquele airbag de moto que o Datena anunciou, entendeu? Airbag, Jim? Mas só que o airbag é inflado. Não, não. Eu acho que o cara pode entrar em forma, pode dar alguma coisa mais para frente, mas nesse momento, olha para o cara. É, mas é algo que a moda não prejudica. Deixa o cara lá. Ah, está com contrato de risco. Se der, deu. Se não der, não deu. É, e a gente não tem hoje no lateral esquerdo de reserva, né? Mas tem isso. Isso acontecer. Mas o pico não tem a menor... Se amanhã o João Paulo tiver um piripaque, não tem a menor condição de entrar em campo. Ou seja, se o cara entrar em campo com aquele físico, vai ser um escândalo. É, mas o Everton hoje, como ele está jogando, seria um desperdício. Eu fui um dos grandes defensores de botar o Everton na lateral. Mas da maneira que está jogando hoje, não dá para botar ele na lateral. A gente vai perder o meio. O Everton hoje faz toda a diferença. Ele faz falta no time. Se você deixar o Everton fora, o time não funciona. Desde aquele jogo com a Curitiba, lá, que ele fez o gol, ele fez o que funciona. Rubem Nilson está começando aqui. Rubem Nilson fala, no time atual, Everton e Cáceres são fundamentais. O Cláudio Elequino está dizendo, o Everton é indispensável. Então, é realmente... Eu vou falar de um outro jogador que eu acho que é fundamental hoje no time, mas que não aparece tanto, ainda está errando alguns passos, ainda não acho que parece que está totalmente adaptado, que é o Canteiros. Exatamente. Ele tem uma organização, ele tem um estilo de jogo que encaixou no Flamengo e que leva o Flamengo a ter essa posse de bola, leva o Flamengo a ter uma calma que não tinha antes. Então, assim, é claro, o Luxemburgo tem uma parcela gigantesca de culpa, né? Ao contrário, nesse sucesso do time, mas o Canteiros também acho que tem um pouquinho isso aí. E o próprio Eduardo. O Eduardo também. Ele tem um toque fácil na bola, ele tem uma visão de jogo, entendeu? Ele não complica, ele não faz o simples, não é tão simples o jogo dele, ele não faz muito aquele toquinho em feijão com arroz, não. E é consciente, você vê que é consciente. O passe dele, às vezes ele está ali de pivô na entrada da área, ele dá aquele passe diagonal, você vê que o negócio é consciente, o passe é certo, é preciso, entendeu? Foram duas contratações muito boas, apesar de não terem sido, assim, muito badaladas, como a torcida toda esperava, né? Aquela é, pô, a Copa do Mundo, o Flamengo vai contratar, mas chega com o Croata brasileiro, e o Canteiros, que se tentou no começo do ano, não conseguiu, chegou agora no segundo semestre. Mas são jogadores que eu acho que agora estão fazendo a diferença. Vou te falar uma coisa, assim, é claro que o C não joga, né? Mas se o Flamengo tivesse conseguido o Canteiros no início do ano, não sei se a Libertadores, a gente teria saído na primeira fase, não. Acabei de pensar isso, que o time seria outro hoje. Eu acho que seria um... Ele deu uma consistência que o Elano não conseguiu fazer, né? E talvez a gente tivesse uma situação melhor, não sei. Mas eu tenho esse pensamento. A minha opinião sobre o Elano foi uma aposta certa que deu errado. Isso aí, isso aí. Eu também penso assim. Eu também penso assim. Eu também, no lugar do Valim, do Pelaype, na época, eu também teria apostado. Traria, também traria. Mas todo mundo elogiou a contratação do Elano. E os dois primeiros jogos dele foram muito bons. Só que esse macho... É a mesma coisa com o Léo. O Léo agora que está se recuperando e tal. Pode ser uma sombra para o Leonardo Moura. Não, o Léo, se estiver em condições físicas e técnicas, cara, ele é titular. O Léo Moura é bom. Não tenha dúvida. O Léo estava lá, treinando hoje. Ele foi relacionado, ele foi. E ele foi bem no treino? Olha, vou ser sincero. Eu não encontrei ele na hora do treino no campo grande. Eu estava vendo ele depois no campo reduzido. Eles fazem lá um esquema de toque rápido e tal. E ele estava lá. Eu só reparei ele ali. Não reparei ele durante o... Porque não foi o coletivo, não. Era um jogo que o Vanderlei parava toda hora, acertava o posicionamento, depois treinava um pouco a bola parada, o espanteio e tal, não sei o quê. Então, não foi um jogo assim, não fluiu, sabe? Era uma coisa que... Foi um treino tático. A minha percepção, cara, o Léo, ele só vai entrar se o Léo Moura for suspenso ou se machucar. Machucar. É, também acho. Ou acabar o contrato dele. Não merece entrar, não, Vanderlei? Eu acho que não, sabia? Você acha que o Vanderlei... Eu acho que o Vanderlei bota. Entendeu? O Vanderlei chegar... Filhão, vem cá, Léo. Porra, tu é o cara, tu é o capitão, mas o bicho não tá dando. Segura um pouco, o cara tá voando. Entendeu? Vai entrar. Acho que o Vanderlei... Cara, o Vanderlei... Tem uma coisa que eu ouvi na mesa redonda ontem e realmente eu concordo. O Vanderlei tendo a oportunidade de mostrar que ele ainda é aquele Vanderlei, entendeu? Que foi técnico do Real Madrid, que foi técnico da seleção brasileira, cara, que foi cinco vezes campeão brasileiro. A oportunidade dele de fazer um trabalho de mostrar que ele não morreu pro futebol como muita pessoa achava, entendeu? Então, acho que ele não vai ter... Não vai ter... Melinde de barrar ninguém pra dar um resultado melhor. Até mesmo porque o Vanderlei, ele acabou... Se a gente parar pra pensar, ele deu um passo... Não deu um passo atrás da carreira, mas ele deu um passo... Vamos colocar. Ele deixou de avançar pra onde queria, porque o objetivo dele é ser o manager, cuidar de tudo. Hoje em dia ele cuida do time profissional de futebol do Flamengo. Ele é o técnico. Ele não... Só veio ele e o Melo. Ao contrário... Exatamente. Na gestão da Patrícia que ele trouxe onze. É, exatamente. Ele era o todo poderoso do futebol, entendeu? Você não tinha um diretor de futebol, você tinha o... do vencer cargo político e era o Vanderlei a beça do departamento. Hoje em dia não. Hoje em dia tem o Felipe Chimenez. O Vanderlei cuida... Então, assim, tá tendo a oportunidade de focar. Ele tá focado no futebol, tá focado no desempenho do tipo. Cara, tem muito pra dar certo com ele. Muito pra dar certo. Já tá dando com o Roberto. Eu só espero, assim, sinceramente, que caso realmente a gente consiga bons resultados até o final do ano e, claro, vai ter muito o dedo do Vanderlei nisso aí. Eu espero que ano que vem essa postura de que ele é o técnico se mantenha, né? E que o sucesso que pode... Até porque o Flamengo é assim, né? Ou a gente tá lá embaixo, ou a gente tá lá em cima. Tudo é uma dimensão muito grande. Eu espero que o sucesso, caso ocorra, e se Deus quiser vai ocorrer, não suba a cabeça e ele não queira voltar. Não? Você acha que não? Acho que não. Já foi rodada. Ele já... Desculpa o termo. O Vanderlei é puta velha. Entendeu? Ele... Não tem mais essa, sacou? Ele já é o Vanderlei. Ele não tem que provar mais nada pra ninguém. E se o trabalho... O Vanderlei é o tipo do cara que se o trabalho tá dando certo, ele não vai querer inventar. Entendeu? Ele só tem a perder. A autoridade já aprendeu, já passou disso. Exatamente. Mas você sabe, cara. Vamos falar um pouquinho do basquete ou... Não? Sim, aproveita, né? Presença do Clemãe, que pode falar muito pra gente. Falar aí o que vai rolar, o que a gente pode esperar. Posso falar um minutinho, rapidinho, só pra dar um abraço pra galera lá do grupo, porque tá todo mundo mandando mensagem aqui, a Luísia, que fez sucesso. A Luísia fez um comentário aqui que respeita o Léo Moura por tudo que ele fez no Meizão, mas o tempo dele já passou, então eu concordo. A Luísia e o PC que possuem gostos musicais semelhantes. Eu soube disso essa semana. A gente curte as mesmas músicas. Jesus! O negócio tá sinistro, hein? Eu sou meio... Eu não sabia que ela gostava do Belo, pô. Não. Então, todo grupo lá, tá galera? O Carlos, o Daniel, o Leonardo, tá todo mundo ligado aí em 90 minutos. Legal. Beijo. Paguem os DARFs. Tá pagando. Eu posso fazer um assunto rapidinho com o fã, aproveitando que o fã tá lá em Natal, né? Opa! Ponta Negra. Ponta Negra do Negueva. A duplicidade desse viado, né? Fã! Eu não sei se a gente vai ter a possibilidade de estar contigo aí mais pra frente um pouco. E o América de Natal, hein? Bala! Você quer saber sobre o jogo? Quer? O que a gente pode esperar aí? Bom, aqui é o seguinte. Aqui o... O... Depois dessa lei aí que baixaram aí que só pode... Pode dar... Apenas 10% do ingresso pra torcida visitante. Tanto a América como a ABC tão fazendo isso. Assim como em outros estados do Brasil. Tão... Tão se prevalecendo, né? Antigamente, não. Antigamente, pra ganhar dinheiro eles abriam mesmo pra torcida visitante que eles sabiam que encher. Hoje, como tem muito ante espalhado, então ele segura 10% mesmo pra torcida visitante e enche a galera do time deles como também vai muito ante. Vai ter ante pra caralho. E tem também a questão da zona mista, né? Que é o... As cadeiras, tal. Que é a... Cadeira Prêmio. Inclusive, eu tive nesse jogo que teve ABC e Vice. Eu tava lá e cetei nas cadeiras prêmio que é a torcida misturada lá e tava lá xingando em loco lá o time do Vice. Que eu... Tu tava no bloco dos antes. Oi? Tu tava no bloco dos antes. É. Tava xingando o... o... o Vice. O favorito, né? Que pra torcida do Vice ele é sempre o favorito. Então, tava xingando. E... Cara, o América ele... ele demitiu. Pra mim, ele demitiu errado o treinador. Porque o rapaz ele vinha fazendo um grande trabalho. Mas aí quando começou a Copa do Brasil deram prioridade a Copa do Brasil. Esses times pequenos dão muita prioridade a Copa do Brasil porque cada fase arrecada um valor que pra eles eles não vão ver nunca, né? 400 mil numa fase 600 na outra. Então, é um dinheiro além da bilheteria, né? Porque pode pegar um time grande. Então, é... pra eles é primordial. Então, eles dão... eles focam na Copa do Brasil. E como o rapaz quando começou a Copa do Brasil o América começou a fazer um grande campeão na Copa do Brasil e ele que tava lá lá em cima entre ali os seis primeiros sete primeiros sete primeiros começou a despencar. E... não tem time pra jogar duas competições simultaneamente. E... pegaram semana passada e demitiram o rapaz. Pra mim isso é bom. Isso é muito bom porque o América o jogo do América era o seguinte ele tem muitos jogadores leves tirando o Max que é chamado aqui de Homem de Pedra porque... porque ele gostava... ele foi pego fumando um craquezinho e tal. Aí o apelido dele virou Homem de Pedra tirando o Max que é pesadão que joga lá na frente mas o resto tanto o meu campo do América como os outros atacantes o Pimpão e o rapaz que entra no lugar do Max Anselmo se eu não me engano que é da base do São Paulo é o maior artilheiro da base do São Paulo o São Paulo prestou pro América porque ele só tem medalhão lá né e esse rapaz vem jogando bem pra caramba aqui no... no América e aí tem mais Arthur Maia uns jogadores aí leves então o América ele se tranca o esquema com o antigo técnico era se trancava na defesa e saia rapidamente pro contra-ataque buscando esses jogadores rápidos e conseguia assim fazer seus gols foi assim que ele matou o Fluminense então você pode afirmar que ele tranca lá atrás e abre na frente é mais ou menos isso ele matou o Fluminense no Maracanã jogou uma bela partida aqui na arena mas o Fluminense foi três vezes e conseguiu fazer aqueles três gols contra o Atlético Paranaense também matou o jogo aqui foi logo 3x0 mas com a saída desse técnico então o rapaz que assumiu ele já mudou até o esquema então isso é bom pro Flamengo porque a mudança de esquema acredito vai ser prejudicial ao América e nós vamos eu tenho certeza do mundo estarei lá estarei lá vamos torcer pro Mengão e vamos ganhar aí de no mínimo uns dois ou três gols ótimo sabe o recado sabe tudo o preocupado é com o homem de pedra o homem de pedra o América que é chamado de metão aqui tem o homem de pedra nós temos o de pó o de pó está machucado que é aquele que joga ali pela ponta esquerda chamado polinho aí ó a galera a galera aí falando aí que estão pagando os DARFs aí ó o Daniel disse ó pague os DARFs ele botou sempre sempre falando isso Felipe como é que está essa como é que está a arrecadação disso pô cara assim vou falar primeiro da arrecadação e depois do grupo tá a arrecadação tá legal a gente o Flamengo passou dos 400 mil reais arrecadados até sexta-feira assim pode parecer pouco frente a dívida do Flamengo mas eu acho que é um grande passo aí pra pra é com a consciência dos torcedores ajuda vindo de fora acho que é muito legal mostra envolvimento enfim falar em envolvimento se eu só te interromper é você acredita que uma uma série de o Flamengo engrenando agora perdeu duas mas ganhou agora do Corinthians acho que o Flamengo a partir do momento que o Flamengo engrena o esses projetos eles tendem a crescer junto sim eles tendem a crescer sim e é engraçado que se vocês olharem a timeline do Twitter se vocês olharem a timeline vocês vão ver que tem galera que promete Darf de 10 reais a cada gol do Flamengo a cada 20 reais a cada vitória fora 10 reais a cada vitória dentro enfim eles vão teve gente prometendo até pagar Darf pra eu entrar no grupo e ninguém pagou meu Darf né brincadeira hein tô cobrando mesmo teve gente só pra você ter uma ideia teve gente falando que ia pagar Darf se o capitão Léo fosse expulso então assim tudo que envolve o Flamengo tudo que envolve o Flamengo a galera tá usando pra pagar o Darf e foi um programa que acabou que acabou envolvendo mais o torcedor do que o Flamengo da nação né talvez porque o torcedor isso até é um ponto legal porque o torcedor tá tendo essa consciência da importância do pagamento das dívidas e eu acho isso muito legal porque cria uma consciência política mesmo do torcedor ele deixa só o torcedor apaixonado pra entender que o Flamengo tá passando com uma fase diferente uma direção diferente enfim e quanto ao grupo lá o grupo deu super certo a gente foi agraciado com uma matéria do site oficial que fez com que a procura aumentasse ainda mais e a gente tá no mês de outubro criando um grupo paralelo ou seja vão ter dois grupos o grupo 1 e o grupo 2 né pra poder arrecadar ao invés de 2 mil reais arrecadar 4 mil e poder sortear duas camisas então assim tá dando muito certo apesar do trabalho que dá tá indo muito bem legal bom basquete e aí Clemão como é que tá o preparativo a organização da GSBC Arena como é que vai ser o esquema você tá sabendo de alguma coisa tá tem algumas coisas que eu já sei assim em relação ao Flamengo assim os jogadores já voltaram já retornaram né então praticamente 10 dias de treinamento juntos todos os jogadores não é o ideal óbvio mas se a gente parar pra pensar do outro lado também o Maccabi também Maccabi também vai eu acredito eu posso estar falando besteira mas eu acho que ele também teve alguns desfalques pro Mundial eu acho não tanto mas por outro lado também teve um cara um grego que é um pivôzão deles lá que o cara se machucou e tá fora então é um dos jogadores como se a gente estivesse perdendo um março assim entendeu então assim a gente acredita eu tô em contato com o pessoal do basquete a gente acredita que a gente pode ganhar é um sonho possível sim ainda mais com a torcida sendo realizada o Mundial aqui quanto a questão da organização do evento tá tudo sendo feito pela FIBA ao contrário do que foi na Liga das Américas que o Flamengo foi organizador e aí a gente cuidou diretamente de toda a logística de transporte hotelaria que foi a área que eu cuidei transporte hotelaria que eu ajudei a cuidar e ginásio montagem tudo isso nesse caso tá sendo tudo da FIBA a FIBA tá organizando tudo diretamente com a SBC Arena então a gente sabe mais ou menos o que tá acontecendo mas a gente não tem gerência sobre a coisa a nossa por exemplo a gente não sabe ainda porque que não abriu a venda de ingressos é isso que eu ia perguntar agora já tem alguma ideia de valores já tem ideia de valores valores sim valores sim plataforma de valores já foi divulgado o mapa de assentos só que a venda ainda não é no ingresso fácil que vai ser a venda pelo menos a informação que a gente tinha era essa que seria no ingresso fácil mas ainda não 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 assim até que deixa eu te falar aqui peraí vai se quiser ir falando aí vai falando que eu vou procurando aqui nas minhas imagens que eu tenho aqui no celular as as o que tá rolando assim deixa eu ir falando enquanto isso o que tá rolando nas redes sociais é assim é que começa com a gente tem os combos vão ficar mais baratos isso aí já está definido se você comprar um jogo de sexta e de domingo você paga mais barato que comprar um jogo individualmente é vai ter um desconto aquele desconto tradicional pra quem for com camisa então vai pra metade do preço né é uma outra coisa estão falando que começa a venda na sexta-feira só que essa informação tá meio truncada foi o que o Clemão falou não tem definida ainda não porque já falaram que pode falar não vai falando pode falar pode falar que esse é quarta-feira amanhã e depois falaram que esse é sexta-feira então complicado isso aí a galera tá super ansiosa eu vou te falar vai lotar vai lotar os dois jogos claro com certeza é e só que e vai ter guerra de ingresso aí cara vai ter gente com dificuldade que vão pra ingresso aí que tem muita gente interessada tem certeza que vai ser sucesso aí de público vai assim é uma informação legal que o Flamengo na quinta-feira vai apresentar os novos uniformes do basquete sim é e vai que vai ser usado os novos uniformes do basquete da Adidas óbvio né vai ser usado durante o mundial são lindos são lindos é tirar o fôlego é são muito mais bonitos do que o os uniformes atuais são eu muito muito assim o primeiro que foi lançado era muito ruim primeiro aí lançaram uma outra versão logo depois é que é esse atual que tem a a como é que tem a borda da manga e da gola é branco é esse eu tenho uma camisa preta assim o material é bom eu gosto agora esse que vai ser lançado agora é eu vi o protótipo eu não sei se é esse exatamente tá mas é o modelo como a Adidas tem o modelo é o padrão mundial agora que teve as seleções que jogavam Adidas é o mesmo padrão das listas é eu acho que é o padrão que é o mesmo do Real Madrid que é o mesmo do Real Madrid também mesma coisa eu tô eu tô catando aqui o preço porque eu tenho mas eu não tenho o completo eu tô querendo aqui é catar o completo pra eu passar pra vocês que eu tenho o preço de sexta-feira estou procurando aqui mas eu já vou já vou achar Cleman você que tem tá com mais contato aí com o André Guimarães como é que tá a expectativa da galera dos jogadores o 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 contato no Maracanã, no domingo, que o Hermann foi para o Maracanã, foi conhecer o estádio, e o André Guimarães foi, eu acompanhei eles também, então a gente mostrou o estádio, eu brinquei com ele e tal, o pessoal estava até chamando ele de Canidia, é muito engraçado, Canidia do Flamengo, cara, pô, super gente fina, tranquilo, e esses dias, ontem e hoje, eu tive um contato forte com o Nicola, lá para o Vitola, que estava ajudando algumas questões burocráticas lá dele, e aí encontrei com ele e tal, então assim, eu conversei com ele sobre o Mundial, sobre o que eles acham, e também conversei com o André. Eu vou até te fazer uma pergunta aqui, aproveitando, o Fábio está perguntando aqui, se tem algum reforço pontual para a final aí do Mundial. Pois é, até vou te interromper aqui rapidinho, foi ventilada a vinda de um ex-pivô do Leipzig, o Derek Caracter, como é que está isso aí? É, foi ventilado, mas ainda não foi confirmado, entendeu? Não foi confirmado ainda, acho que está em negociação, e aí, cara... Mas dá tempo ou o que mais? Dá, dá tempo. Ele é americano, americano entra sem precisar de treino. É, é mais ou menos isso, para você ter ideia, os Estados Unidos jogou o Mundial de Basquete com o terceiro time deles, terceiro time, e foi o que foi, entendeu? É, quanto à questão de colocar o jogador aí, de contratar um esporádico para uma coisa só, é uma coisa assim que, às vezes, uma equipe acha que vale a pena, talvez a equipe, os jogadores recebam de uma forma boa, ou então de uma forma ruim, então tudo é muito avaliado para criar um problema. Tem que pesar tudo. É, e assim, eu conversando com o Nicolas, conversando com a irmã e com o próprio André, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a realidade do futebol, do basquete brasileiro para o basquete europeu, é uma realidade absurdamente diferente, entendeu? Os valores são completamente diferentes, díspares, a estrutura que eles têm, o valor de salário de jogador, entendeu? Eles disputam com o NBA. A gente não tem como, então muito vai depender da força, da garra do time e da torcida. Isso daí é um fator que, para o Flamengo, sempre é muito importante a torcida, e eu conversando com o Nicolas, ele falou que, realmente, quando o time mostra uma raça dentro da quadra, a torcida vem junto e ninguém segura, que foi o que aconteceu no Mundial, no Mundial não, na Liga das Américas. Então, a expectativa é essa, entendeu? É aquela coisa, são dois jogos, tudo pode acontecer, o ideal é conseguir ganhar, óbvio, mas mesmo que perca, perder por uma diferença muito pequena, porque o que vale é o saldo dos dois jogos, saldo de sextas. E aí a gente estava até brincando, estava brincando, porque eu imagino... Ah, é placar conjugado? É, agregado, é. Agregado? É, porque, assim, se o Flamengo ganha o primeiro por 10 pontos de diferença e perde o segundo por 10 pontos, aí continua a prorrogação. Mas se o Flamengo ganha o primeiro por 10 e perde o segundo por 8, entendeu? Para não ter um terceiro jogo ou não ter prorrogação, de qualquer forma, é feita a soma dos pontos, entendeu? Eu encontrei os valores, ó. Os valores são diferentes. Jogo de sexta-feira, tá o nível 3, que é o mais alto, o mais popular, R$50,00, e aí vai subindo. O nível 1, você tem fundos e lateral, fundos R$80,00, lateral R$120,00, a cadeira especial fundos R$90,00 e a cadeira especial lateral R$200,00, a cadeira de quadra, que é aquela que fica dentro da quadra, né? Fundos R$200,00 e lateral R$340,00, e o camarote R$160,00, sendo que... Eu vou te dizer uma coisa, vão ser as primeiras a esgotar. É, sim, as cadeiras de quadra são as primeiras a esgotar, com certeza. E aí, é lembrando que torcedor do Flamengo paga, com camisa do Flamengo, 50% de desconto, e estudante também tem 50% de desconto. E vai ter condição para o torcedor ou não? Eu não sei dizer, eu acredito que não, porque não é o jogo do Flamengo, entendeu? É um jogo da... toda a bilhetagem, tudo é feito pela FIBA, sacou? Não, não é o Flamengo. E no jogo de domingo, o preço aumenta, aumenta R$10,00, no nível 3,00, o mais barato, pula para R$60,00. Aí vem o nível 1, lateral e fundos. O lateral é R$160,00, que é mais caro, o fundo R$100,00. E as cadeiras especiais, são as cadeiras, fundo R$120,00 e lateral R$240,00. O camarote mantém o mesmo preço de R$160,00 e a cadeira de quadra na final, a mais barata de fundos R$270,00 e a mais cara, que é a lateral, R$400,00. E o legal é que você vê que eventos como esse esgotam os ingressos, né? E a galera comparece mesmo. É porque é bem pontual, né? É uma coisa bem pontual. É uma coisa única, né, cara? É uma coisa única. E uma coisa que você estava falando, Clemão, dessa diferença do basquete europeu, é até a torcida, né? O evento lá é algo assim, que a torcida é como parece que você está dentro de um estádio de futebol. Sim. Ela é muito diferente, né? Então, eles têm uma paixão, eles têm uma coisa que você assiste aos jogos de basquete lá, você se sente dentro de um maracanã. Porque a torcida tem a mesma dedicação, tem o mesmo tempo do que a torcida do futebol é a paixão pelo futebol aqui no Brasil. É um negócio sensacional. Eu estava vendo alguns vídeos assim, é um negócio impressionante. É muito parecido com a torcida dos times argentinos. Eles têm muito disso. E assim, a torcida do Maccabi, eles vêm com um time, eles vêm. Vêm uma parte significativa da torcida. E assim, a torcida deles é muito tranquila, é formada por famílias. Então, assim, até hoje, eu não me lembro onde é que eu ouvi isso, falando que a torcida do Domingo ia levar a bandeira da Palestina e tal. Cara, eu acho assim, desnecessário. Acho que não tem nada a ver, entendeu? Deixar de lado essa questão religiosa ou então cultural. Porque, assim, o Brasil, cara, a gente tem um show de receptividade na Copa do Mundo. Show de receptividade no Pan-Americano. Nos Jogos Límpicos, você me acorda. Todo Flamengo vai criar um problema de botar bandeira da Palestina. É, nada a ver. Tem que ser um tipo de coisa de filme desnecessário. Desnecessário, né? Pensar a expectativa como um ponto do clube é muito boa. Assim, a gente tem a expectativa. Eu tenho uma confiança muito grande nos esportes olímpicos, que o trabalho que vem feito é sensacional em todas as áreas do esporte olímpico. Eu vou até o orgulho do caramba. Hoje, como a gente fala, o orgulho da nação. Mas, assim, as pessoas que hoje estão encabeçando o esporte olímpico são pessoas sensacionais. No basquete, o André Guimarães, que é o supervisor do basquete do Flamengo, o cara que eu falo pra ele. Eu sou fã dele pela paciência, pelo conhecimento que ele tem, pela gentileza que ele tem de lidar com todas as pessoas e pelo histórico que ele tem no Flamengo. Cara, ele tem 46 títulos dentro do Flamengo, no basquete do Flamengo. O André é sensacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2009. Obrigado, obrigado. E aí a gente cultivou um carinho, uma amizade que é até hoje, entendeu? A gente passa, às vezes, por meses sem se ver e quando a gente se vê é como se a gente tivesse visto ontem, entendeu? É uma figura humana sensacional, né? Exatamente, é. Marcelo Vito é um cara que entende muito, cara. Entende muito, entendeu? É um cara sério pra caramba, competente. O povo não precisa falar. Então, assim, cara, o esporte olímpico do Flamengo tá em muito boas mãos. Eu acho que pra coroar isso, cara, esse título vem como uma coroação do trabalho que vem sendo feito, do trabalho de captação, do trabalho de recurso incentivado. Hoje o basquete do Flamengo é autossuficiente. O basquete do Flamengo é tão bem engenheiro que ele gera outras coisas que eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente vai fazer uma reforma na Gávea, e em breve a gente vai anunciar isso oficialmente, tá sendo construída uma nova academia pro esporte olímpico do Flamengo. Então, uma academia de última geração pro esporte olímpico do Flamengo. Tá sendo uma reforma ali na Alameda, onde era a Flamengo fazendo uma sala de dança, de ginástica. Então, ali já tava há um tempo sem utilização. A gente tá usando ali na lateral do ginásio o Cláudio Coutinho. Vai ter 200 metros quadrados uma academia de nível internacional pros atletas olímpicos do Flamengo. Exclusiva. Isso tudo com dinheiro. Exclusiva. Isso tudo com recurso incentivado. Ou seja, no bolso do Flamengo. Então, assim, o nível de negociação é tão alto que assim, com as empresas. Olha, eu vou comprar o teu equipamento com recurso incentivado. Não interessa, mas esse dinheiro vai sair de algum lugar. Mas você tem que me colaborar com alguma coisa. Então, a empresa é destino uma vez dela pra ajudar na ocupação do espaço, entendeu? Então, assim, existe uma ocupação do espaço. Se os custos é o máximo. Não tem como hoje, por exemplo, a gente tinha que conseguir mais uma verba pra conseguir contratar a reforma. Porque uma outra reforma que vai ser feita é na cadeira do Remo. O Remo também vai ser reformado. E pra gente conseguir o total dos recursos, o marketing e o esporte olímpico trabalhou na venda de produtos da linha antiga da Adidas que sobraram. Então, foi feita a venda disso pras lojas, pras lojistas. Os lojistas compraram o lote e veio o recurso pra completar. Pra ver como é que é a coisa e pra ver qual é a situação do clube. Que não sobra dinheiro. Ah, eu queria falar em Remo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra você que tá ligado direto na área de patrimônio. A gente vai ter aí os Jogos Olímpicos em 2016. O Flamengo vai receber algum aporte, da mesma forma que recebeu, no caso da Confederação Holandesa, lá pra reforma da parte do futebol, vai receber algum aporte, seja do governo, seja do COE, do COB, pra reformar aquela área do Remo, porque afinal de contas o Remo vai ser ali, né? As estudas, as regatas. É, eu, assim, existe a possibilidade da área do Remo ser utilizada por alguma federação, então, por alguma, do próprio Remo, da própria federação do Remo. O final da regata é, obrigatoriamente, ali, a linha de chegada é em frente ao Flamengo. Eu não sei como é que vai ser a raia olímpica, eu não sei como é que eles vão fazer, mas, assim, o que eu posso te falar é o seguinte, existe já uma parceria com o comitê britânico de Remo, que lá é um esporte muito tradicional, muito forte, inclusive de Remo, que sai do Flamengo, novos equipamentos chegaram, que são os equipamentos específicos pra remadores, pra treino em terra, e para a venda e reforma da academia também. Quanto ao Remo, eu não sei dizer se vai haver mais algum investimento lá. Existe já o contrato que foi firmado entre o Flamengo e o Comitê Olímpico americano, e o povo aí, e negociar o site do povo com o Comitê Olímpico americano, não conseguiu substancialmente o contrato que tinha sido previamente assinado. Então, hoje, a gente já está entrando com reformas pontuais na gávea. Quais são elas? A reforma dos vestiários do Hélio Maurício, que é o ginásio de basquete, a reforma dos vestiários também do Ginatogo, que é o ginásio que atende o vôlei e atende ao futsal, e a reforma de outras áreas também, mas tudo está surgindo em breve, provavelmente das quadras de tênis. Então, assim, existe já um legado olímpico que vai ser deixado para o Flamengo, de qualquer forma. É uma reforma de um vestiário, não é somente assim, ah, vamos reformar o vestiário, não. Então, para você ter ideia, a gente está tendo que impermeabilizar a parte embaixo da parte bancária do futsal, do futsal não, do futebol, que é aquela parte atrás lá do clube na Praça Nossa Senhora Auxiliadora, que a gente está tendo que fazer toda a impermeabilização da laje, para que vão surgir certos vazamentos, para que possam ser fecheados, que são dois filhos abaixo, para evitar que tenha vazamento de chuva, infiltração de uma obra que vai ser realizada. Então, assim, as obras, como o clube ficou muito tempo sem manutenção, por incrível que pareça, podia estar bonitinho por fora, pintadinho e tal, mas por dentro estava tudo que, sem manutenção alguma, toda reforma exige um trabalho maior, exige um custo mais alto, né? Então, vai ser deixado o legado, sim, para o Flamengo das Olimpíadas, com certeza. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui. A gente teve uma informação que é tão comentada e pouco divulgada por questões sigilosas, enfim. A Arena McDonald's está na mesa do governador, do governador não, do prefeito, e o negócio ainda não andou porque falta uma assinatura dele. Isso procede, não? Vestido, não é que falta uma assinatura dele, entendeu? Mas está no finalzinho do trâmite burocrático, posso dizer assim. Mas está em vias de, mas a coisa está meio que... Deu uma emperrada, mas a gente espera que em breve já esteja sendo solucionado. E esse projeto vai ser apresentado para os sócios do clube e tal? Tem algum processo de discussão, opinião, ou é assim mesmo? Cara, eu não sei. Eu não sei qual vai ser a postura do... Eu acredito que assim que esteja aprovado, em todas as esferas, aí sim a gente vem e faz a apresentação para o associado, entendeu? Eu não sei o que eu vi, isso ainda depende de uma aprovação interna. Então tem uma discussão e tal. Já vem pronto e aquilo ali. É, vem pronto e aquilo ali, entendeu? Mas a minha pergunta é... Isso vai depender, inclusive, de uma aprovação interna. Porque eu acredito que uma obra desse porte precise de uma autorização do conselho ou não? Ou não precisa? Eu acredito que não. Que não precise de autorização do conselho porque é uma obra que não vai sair um centavo do bolso do Flamengo. Ah, sim, sim, entendi. Então, assim, não é um investimento que vai ser feito pelo clube. Então, claro que vai ter que ser aprovado, porque é um contrato que vai ter uma exploração comercial de uma marca específica. Então, existe tudo isso. Mas eu acredito que... Claro que vai ser aprovado, até mesmo não vão chegar a sair construindo uma coisa dentro da gávea, sem conversar com os associados, até mesmo, porque seria uma falta de escortesia. Mas a gente é apresentado isso para os conselheiros, vai ser apresentado direitinho. Mas uma coisa que eu aprendi, pessoal, é nesse um ano e oito meses que eu estou trabalhando no Flamengo, é o seguinte, que quanto menos a gente fala, melhor as coisas andam, entendeu? Então, às vezes, vocês falam assim, pô, mas não divulgou isso, não divulgou aquilo. Às vezes, a gente não pode divulgar por questões legais. Às vezes, falta um detalhe para divulgar. Às vezes, se a gente divulgar uma coisa que está acontecendo na encolha, é que está andando, a gente vai criar um problema para a gente mesmo de... Às vezes, se você divulga uma coisa e acaba não acontecendo, é ter um custo de imagem gigantesco. Sim, e às vezes a gente divulga uma coisa que já está acontecendo e quando ela está acontecendo de uma forma correta, mas que ainda falta uma incensa, falta um alvará, falta alguma coisa, e aí a gente chama atenção e aí pode vir um poder público em cima e pode começar a atrapalhar uma coisa para chamar atenção, porque chama atenção, o Flamengo chama a atenção de todos, quando, na verdade, é uma coisa que é simples e que qualquer outra empresa que estivesse fazendo uma reforma ou uma obra não chamaria atenção, entendeu? Não teria uma preocupação. Pô, Clemão, no caso de uma arena ali, não é uma coisa simples, né? Não é nem o caso. Mas eu entendo o que você está dizendo. Não, sim, mas eu falo assim, a arena a gente evita falar porque não foi aprovada ainda, entendeu? Então, a gente espera. Saindo todas as aprovações, vamos lá, entendeu? Até mesmo porque a gente sabe que tem forças contrárias, sejam forças contrárias internas. Internas e externas. A gente parece internas até, muitas vezes, mais fortes do que as externas. Sim, internas e externas. No caso, a gente lida com forças externas, a gente sabe que tem problema com associações de moradores e por aí vai. Então, a gente prefere que nada seja falado, nada seja confirmado, para poder ser feito o trabalho correto junto ao... Isso tudo dá para ser superado dependendo do projeto e do nível de discussão com as pessoas. Sim, exatamente. Mas o que a gente vai se desgastar, vai discutir, botar em pauta algo que não foi aprovado ainda, entendeu? Sim, faz bem sentido. Vou te dar um exemplo. Vocês lembram o desgaste que rolou da arena do Flamengo QT? Era discussão com a sensação de morador, discussão com o que usou para aquilo. E acabou não acontecendo. Não acabou não acontecendo. Então, vamos esperar tudo estar aprovado, apresentar para os associados, ser aprovado, e aí a gente vai e faz a execução de uma forma que... Sem querer te cortar, te cortando, mas mais ou menos em cima disso, que a gente está falando de forças ocultas internas e externas, hoje o Flamengo deu... Na minha humilde concepção de consumidor de rivo ou trigo, o Flamengo deu um importante passo para o saneamento interno, né? Funcionamento básico. Funcionamento básico do Flamengo, um associado foi suspenso novamente, e ele está aí em vias de ser eliminado dos quadros do clube. A gente não precisa dizer quem é, está aí nas páginas, por enquanto, só nas páginas esportivas. Enfim. PC, PC, sem qualquer juízo de valor, eu só vou dar uma informação que é estatutária, o associado recebendo duas suspensões em menos de um ano, que foi o que aconteceu, ele é automaticamente eliminado do quadro associativo do clube. E ele não existe efeito suspensivo pelo estatuto, ou seja, essa segunda, essa suspensão, ela não pode ter um efeito suspensivo, ou seja, ele não pode pedir que seja suspenso até que seja levado ao código, porque tem que ser levado ao conselho deliberativo, para a razão. Entendeu? Então, automaticamente, ele está eliminado. Quase a sete páginas. A gente sabe que... Deixa eu pegar um chat para você. Rapidinho, a gente sabe que a política é muito forte, tem as pessoas que preferem não cumprir o que está escrito e, de repente, esperar que uma instância superior decida para, então, no caso, fazer a eliminação. Eu acho que a tendência é essa. É, a gente sabe que tem isso, né? Vai deixar a pessoa recorrer, no caso, é o Leonardo Ribeiro, o Capitão Léo, que hoje recebeu uma segunda suspensão em menos de um ano, em menos de 30 dias, na verdade, em 30 dias, né? E... provavelmente ele vai recorrer e depois, se o recurso dele for indeferido, ele vai ser eliminado do Flamengo, né? Enfim. Eu acho que isso foi muito comemorado hoje nas redes sociais. Teve gente dizendo que ia pagar um DARF se ele fosse eliminado, né? Pensei, Clemão, uma dúvida que eu tenho. O cara é sócio proprietário, aí é eliminado o quadro por causa disso. Mas como é que funciona? Porque o título de sócio é um patrimônio, né? Perdeu. Faz parte da regra do jogo. quando ele comprou o título, ele sabia que ele tinha determinadas regras a cumprir. Ele ia... Não, você pode entender. Eu fico na dúvida do seguinte, PCC. Assim, eu acho que o título pode ser vendido, sim. Acho que pode ser vendido, mas ele não pode ser passado para, de repente, para o Conjuge, para o... Não, não, assim, ele, o sócio, quando eliminado, não pode mais frequentar o clube. Não pode mais... Não faz mais parte do quadro social. Nem como sócio, nem como dependente, nem como nada. Não pode nem entrar no clube, entendeu? Eu tive que fazer a pergunta aqui, que agora... Pode ser sócio torcedor? Pode ser sócio torcedor. Eu duvido muito. Pode pagar DAR. Perfeito. Também duvido mais ainda. Ele pode frequentar o clube como convidado? Não. Ele não pode entrar no clube? Não. Entendi. Entendi. Agora eu acho que foi... O que me deixa assim, agora eu vou falar assim, como sócio do Flamengo. Eu estou aqui me despindo da figura desse livecast aqui, falando de Flamengo. Me revolta o fato de eu ter... Não é possível que uma agressão, que um discurso que denique, que acaba denigrindo a imagem do Flamengo, seja punido de forma tão menor que um simples rivotril. Porque eu, por causa de um rivotrilzinho de 0,25, entendeu? Fui suspenso 360 dias. Tudo bem que eu recorri e ganhei por unanimidade. Entendeu? Porque eu sou o cara. Mas, porra, é foda, cara. Desculpa. Ainda bem que ele fez duas seguidas, cara. Porque senão... as vezes é melhor comer pelas beiradas do que querer... Se bem que, eu vou te dizer que, se você for pensar no conjunto, eu tenho uma honra danada de dizer que eu fui suspenso pela Patrícia Morim. Porque falei mal dela. Isso pra mim é uma... tipo, pô, a crítica da área do PC. Entendeu? Olha só, o Urubu Repórter também tinha sido suspenso pela Patrícia Morim. Jura? Mas ele é suspenso para todo mundo, né, cara? Pô. É, suspenso para todo mundo. Todo mundo. Então, isso aí não é parâmetro. Ele tocou 360 agora. Eu estou sabendo. É. Bom, política à parte, vamos falar, então, já está terminando o programa, o jogo de amanhã, Flamengo e Palmeiras. O Sábio queria entrar para participar. Vamos ver na semana que vem, Sábio Almeida, que sempre participa com a gente. Está convidadíssimo. Semana que vem. Convidadíssimo. É, vamos só aqui falar, o Flamengo já está praticamente escalado para amanhã. Paulo Vítor, Leal Moura, Chicão Wallace, João Paulo, Cáceres, Márcio Araújo, Canteiros, Everton, Eduardo da Silva e Alexandre. Vamos parar de falar Eduardo da Silva, até porque ele mesmo não gosta, né? Porque ele tem um problema que ele tem sido abandonado pelo pai e tal. É Eduardo, esquece o da Silva. Entendeu? E o Palmeiras vem com Deola, João Pedro, Lúcio, Natan, Vitor Luiz, Renato, Juninho, Monchi, Diogo, Cristaldo e Henrique. O time dele está para frente, cara. O meu único medo aqui, você seguindo aquela nossa teoria dos nomes esquisitos, é o Monchi. Cristaldo. Cristaldo, não, ele é argentino? Chileno? O que ele é? Ele é argentino, ele veio lá do... Monchi também. O time do Palmeiras, esse time aí está escalado bem para frente, está bem para frente, porque o Monchi, o Henrique é aquele cara que o Flamengo tentou também, não sei se vocês lembram, veio o Arthur. tem o Diogo, que na época do Zico, o Flamengo contratou, o Monchi, o Cristaldo é atacante também, o Juninho é um cara que pela esquerda ataca bastante, o Fluminense chegou a ficar interessado nele, o time do Palmeiras é muito ruim, é muito ruim, eu acho que dá para a gente ganhar, tranquilo, tranquilo não, mas dá para a gente ganhar, a gente tem que jogar o que a gente... se a gente jogou o que a gente jogou domingo, a gente jogou domingo e a gente ganha fácil. É, o Palmeiras está jogando, além dos laterais dos dois zagueiros, óbvio, está jogando com dois volantes e três meias, é isso? É... Três avançados, mais o Henrique... É, porque o Cristaldo, o Diogo e o Henrique são atacantes, entendeu? Eu acho que tem mais atacantes do que qualquer coisa, sinceramente. Eu acho que no meu, no ponto geral aqui, eu estou com medo do árbitro, que tem o nome mais esquisito, Anderson Daronco. Ah, é o Marombado. Ah, é aquele fortinho? Não é ruim não. Tu gosta dele? Tu acha ele maneiro? Não, não. Ele não... Que situação, hein? Ele é um árbitro que desempenha bem as atividades dele dentro de casa. Ele é gaúcho. Ele é gaúcho. É, eu não sei, cara. Isso aí já é o fato. Cara, eu acho que esse jogo aí é o jogo assim, que quem vai ganhar esse jogo vai ser o Vanderlei. É, porque o Palmeiras está no desespero e vai vir para cima do Flamengo. O Flamengo tem o contra-ataque muito rápido, mortal. O Flamengo está errando o último toque só no contra-ataque. O Flamengo vai encaixar um contra-ataque e vai meter um a zero. Aí vai vir a porteira. Eu boto eu boto 3 a 0 amanhã. Ô, André, você que foi lá no treino hoje, o Mugno não foi nem relacionado. Ele sentiu. É, não vi o Mugno lá não. É, beleza. Ele sentiu. Sentiu. Sentiu a coxa. Mas foi por isso. Teve um desconforto na coxa. Um desconforto. Só avisando que isso não é de suave. O cara é vim para cacete. Pelo amor de Deus. Olha, mas eu vou te dizer, eu estou convencido que o Mugno não é um jogador que vai começar o jogo. Ele é um jogador para entrar no segundo tempo e quando ele entra... então eu tomo observação. Tomo observação. O Fábio estava falando para a gente. A gente mandaria trazer o capitão Leão de convidado na semana que vem. Não era ele, não. era o capitão Leão. Qual o capitão Leão? Moura ou Ribeiro? E aí, Fábio? Qual o capitão Leão? O Moura? Não, porque segundo algumas pessoas nas redes sociais, essa matéria dos mil passos certos do Léo Moura era para a gente conseguir uma exclusiva com ele. Bom, vou te falar uma coisa, PC. Aconteceu uma coisa em relação ao Léo Moura, só para a gente voltar rapidinho no assunto, que eu achei incrível. Você lembra de um texto que eu fiz a respeito do... da família que é o Maracanã e que o Léo Moura foi e divulgou? Teve gente que tinha elogiado o texto e que depois criticou porque o Léo Moura tinha gostado. Se o Léo Moura divulgar hoje, que é mais porque natural, de repente, ele faça isso na fanpage dele, que foi um artigo que fala dos mil passos. comprado, comprado, comprado. Comprado, eu vou mandar a conta para ele, hein? Cara, mas o pessoal de internet, de Twitter, de Facebook é muito mal-humorado, cara, é impressionante. Eu vou falar uma coisa, quando eu vejo os treinos, o André estava lá hoje. Qual era o nome mais gritado, André? Não era Léo Moura? O Wallace Léo Moura. Aliás, aliás, é bom lembrar, eu não sei quem viu, quem não viu, mas sensacional a entrevista do Cicero Melo com o Wallace, o voz do jogo, que o Cicero Melo fala assim, pô, você é o cara que lê e tal, quantos livros você já leu esse ano? Ah, eu já leio uns 37 livros. Pô, então eu vou te indicar aqui o livro, né, 11 a 10 do Phil Jackson e tal. Não, eu estou lendo aqui, pô, o cara meteu a mão na boca e tira o livro, pô. Já que vocês voltaram aí ao jogo do Corinthians aí, deixa eu passar aqui pra vocês, PC, você se carrega de botar aí na, porque eu estou falando aqui pelo celular, galera, porque meu computador não quis pegar hoje, mas tudo bem. PC, eu vou enviar, olha só, porque o Flamengo ganhou do Corinthians esse final de semana. Eu vou enviar, vocês dão uma olhada nesse link, PC, faz o favor depois de botar aí na timeline da galera aí. Beleza. Pronto, tá aí. Sabe quem é, né? Sei, eu já ouvi ali Celo CRF, eu já vi que coisa boa não é. Ah, o piroco xingando numa... Não! Ah, o piroco xingando, eu ouvi essa porra, puta. Esse é mito. Peraí, agora eu vou ter que abrir, cara. A curiosidade falou mais alto agora. Esse é o piroco? Esse é o piroco. Ah, tá. Eu vi, fizeram um meme dele, né? Ele xinga. Meme não, uma gif dele, se engano, né? Cadê? Eu não consigo... Como é que é essa bodega? Não, copia direto lá no endereço. Ah, tá, achei aqui. Mensagens... Vamos botar pra galera também, né, gente? Vamos botar pra galera, né? Pra galera também. Agora, voltando ao jogo de amanhã, é... Márcio Araújo vai fazer um gol, anotem. O Márcio Araújo tem jogado bem. Tem, e o Márcio Araújo saiu escoçado lá do Palmeiras. Olha, a Lu tá dizendo que nós vamos vencer amanhã. Peraí que eu tô abrindo o gif aqui do piroco. Piroco tá aparecendo o irmão do Anderson Picas. Mas não tem som, porra. Não tem, pode ser que um gif tenha som, porra. Uma imagem faz mais do que mil palavras, porra. Piroco é um mito, cara. Ele é demais. Ele tá falando que ele tá puta, né? É. Então, o que é? Placar, placar pra amanhã. Eu não quero dar placar, porque toda vez que eu dou placar, Flamengo perde, então não vou falar nada. Então não dá placar, eu não dou placar, 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo e um gol do Marcelo hoje. Pô, se acertar isso, puta que pariu, eu jogo na Mega Sena no sábado. Eu acho que vai rolar um, eu acho que o Flamengo ganha, mas eu acho que ganha meio no perrengue. De novo, Marcelinha, porra, para de perrengue, não aguento mais, meu coração vai explorar. cara. Cara, mas o Palmeiras está no desespero, então eles vão jogar o jogo da vida, entendeu? Eu acho que esse desespero, eu acho que esse desespero pode ser prejudicial a eles, entendeu? É, tomara. Tomara. Marcelo, aqui, arroba Jalim Rabei. Tá falando aqui, se você abaixar um pouquinho o zíper, fica o visual igual da Barbarela. Oi? Arroba o que, PC? Jalim Rabei. O Palmeiras está se preparando muito para esse jogo de amanhã, está dando cheio de mudanças, então eu acho que amanhã vai ser um joguinho de perrengue. Tem alguns desfalques também, pelo que eu sei, né? É, mas eles estão mudando aí, estão mexendo no time, justamente para esse jogo, então eu acho que amanhã tem que ter muita atenção. Ó, a Luísa está falando aqui, vamos vencer amanhã. Então, pô, três pontos garantidos. eu aposto em um a zero, gol do Canteiros, primeiro gol dele pelo Mengão. Se o Valdívar jogasse amanhã, eu apostava em oito a zero para o Flamengo. Mas como ele não joga, né, então fica só no um a zero o gol do Canteiros. A gente ganhando amanhã, eu pulo para que posição, hein? Boa pergunta. Eu vou ver aqui. É, depende de outros resultados, né? Isso, É, mas assim, vamos pensar positivamente. Pode chegar a quanto? Peraí. Na verdade, eu não estou fazendo essa conta de posição, para onde é que vai, eu estou mesmo contando, é a contagem regressiva para os 46 pontos. Que otimizinho safado e horroroso esse da gente. Eu acho que não é melhor das hipóteses que o oitavo. Puta que pariu. Tá bom demais, é melhor fazer a contagem regressiva para os 46 pontos. Porque o Atlético, o Atlético é o oitavo com 31. Ah, eu penso de outra forma, eu penso o seguinte, quanto mais longe lá de baixo, melhor. Ah, o que eu acho é que o Flamengo está, está cada vez mais se afastando da confusão. É. Eu acho que esse ano, mais umas, assim, se tudo correr bem, mais umas três, quatro rodadas, o Flamengo está, eu acho que a gente pode considerar o Flamengo livre, até mesmo pelo resultado, os resultados dos times lá de trás. O Flamengo pode se considerar livre de perigo. É verdade. E, de repente, até pensar com uma certa tranquilidade na Copa do Brasil. Seria muito bom, né, poder pensar assim. Mas o problema é aquele que a gente volta, né. O Vanderlei falou lá atrás, que teve aquele desgaste, aquela polêmica toda, né, que o Flamengo, não só o Flamengo, a gente pode pensar, os times brasileiros hoje não tem que disputar duas competições, assim, simultaneamente, para ganhar as duas, ou tendo que pontuar nas duas, entendeu? Acho complicado. Não sei. O Cruzeiro foi campeão estadual da Copa do Brasil, e o brasileiro não é morrer. Pô, mas olha o banco do Cruzeiro. Não, estou falando lá em 2002. Ah, então, isso faz muito tempo, né, bicho? É, olha... Não é impossível. É, não, impossível não é, mas é muito difícil hoje pela qualidade do futebol, entendeu? A própria qualidade dos jogadores, assim, a quantidade de desfalques que está tendo no campeonato é absurdo. Acho que o Botafogo estava jogando com 10... Teve outro time aí... Não, não, mas vamos lá, estou falando em geral. Os times estão jogando com 10, 12, 14 falques, entendeu? Cara, não só para cor de titulares, óbvio, todos os titulares, todo o banco, mas do plantel como um todo. Isso limita muito, cara, é muito complicado, entendeu? O jogador machuca, a gente mesmo, a gente está com gente no estaleiro aí, entendeu? Paulinho, Paulinho se ferrou, o Luiz Antônio voltou agora no último jogo, é complicado, é complicado, muito jogo seguido é complicado. Então, considerações finais, galera, beijos, abraços. Boa noite. É isso aí, galera, boa noite, amanhã vamos mais uma vitória. É isso aí, boa noite. Oi, deixa eu só dar um recadinho aqui. Ah, fã, vem cá, fã, isso aqui é uma das coisas mais importantes, vai ter frente fria amanhã no Pacaiembu, não? Rapaz, vai ter a frente fria do, do Veronese, Ele falou que vai, aí fudeu, Veronese é, Bruno Veronese é o maior pé frio que eu já vi na minha vida, tirando quem você está querendo. Dá-lhe. Faz brincadeiras à parte, quero só avisar aqui, para a galera, PC, você não fala da puta, para a galera que fica retweetando as merda que o PC escreve do Negueba, os fakes do PC. PC fica dizendo, galera, que eu fico pedindo o Negueba em campo, esse filha da puta, aí ele mesmo pega os fakes que ele tem, os 20 fakes que ele tem no Twitter, e fica retweetando. PC, Galado, um cheiro nessa bunda, tatuada, minha pia tatuada. Valeu. Sensacional. Valeu. é isso aí, galera, pô, muito legal o programa de hoje, semana que vem tem mais. Semana que vem, pessoal, a gente vai trazer o vencedor, não, a gente vai trazer o vencedor do sorteio, que vai ser amanhã, na Mega Sena, aí quem for o sorteado, vai participar do programa, beleza? Beleza, então. Valeu. Valeu, galera, boa noite. Boa noite. Boa noite.